Salve guys, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de análise de inscritos no CSGO. Galera, essa série aqui eu trago uma análise pra vocês aí que são membros do canal. É um dos benefícios de virar membro sub aqui do meu canal do YouTube. Caso você queira conhecer mais dos benefícios, eu recomendo vocês clicarem no link da descrição. Tem sorteio exclusivo pra membros agora. Também tem participação exclusiva nas lives. Servidor do Discord, entrar junto na live. Mano, dá hora pra caramba, então dê uma conferida aí. Na análise de hoje a gente tem o Arthurzinho, né? Que virou membro faz pouco tempo. Essa análise dele aqui era pra ter saído na sexta-feira agora dessa semana que passou. Tenho aquela atrasadinha básica, mas tô largando hoje. E Arthurzinho, valeu demais aí por ter virado membro. Agradeço ao Plauta aí, que é o pai do Arthurzinho também, que incentivou ele aí. E só tem que aparecer um pouquinho mais nas lives aí pra jogar um pouquinho mais com a gente, né? Mas de fora, tá da hora pra caramba. Vamos ver como é que o menino joga, galera. Ele é novo, hein? Vamos ensinar bem. É o futuro do CS brasileiro. Vamos nessa. Ó, chegou bunando. Chegou fazendo estilo. Vamos ver. Colete 1, padrãozinho. Vamos direto. Já deixa aquele like, hein, galera? Deixa o likezão. O Arthurzinho tá ouro 4. Essa partida aqui ele jogou durante uma live. Arthurzinho, assim, ó. Sempre quando for abrir pixel, não abre reto assim igual você fez, ó. Se foi andando... Eu vou meio que ensinar aqui. Se foi andando assim, ó. E abrindo na diagonal. Abre mais assim, ó. Tá ligado? Dá aquele strafe. Aquela abrida com vontade. Que aí você não vai morrer desse jeito aqui. Quando você vai na diagonal, facilita demais pro cara que tá mirando. Vamos nessa aqui. Arthurzinho vai fazer uma smoke, aparentemente. Que smoke é essa, mano? Não conheço essa smoke, pra ser bem sincero. Por esse pixel, né? Eu acho que se você joga sem pular, é capaz dela cair na liga. Não sei se essa é a intenção, mas não saiu boa. Você já saiu pro... Aqui tem uma coisa. Você tá totalmente sozinho, mano. Eu joguei com você. Eu não lembro de ter uma calda falando que você ia fazer isso, né? Mas... É algo a se notar. Aí a gente aproveitou e chegou junto ali. Até eu tô junto. Eu demoro às vezes, galera. Tipo, o Arthurzinho veio sozinho aqui? Veio. Mas quando eu vejo que alguém foi, eu vou também. Mesmo que eu demore um pouquinho pra chegar. Foi o caso aqui desse round, né, galera? Bom, aquele erro ali da smoke faz parte. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, trazendo todas as smokes, as essenciais. Molotovs, bangs, da trem. Dá uma olhada aí, cara, na playlist de dicas aqui, ó. Aqui em cima, galera. Dê uma olhada porque tem muita coisa. E essas análises aqui, elas são boas. Porque, tipo, não é porque é uma análise do Arthur que você que tá assistindo não pode utilizar também. Pode, galera. Vamos lá aqui, vamos ver a sequência. De novo, você tá bem sozinho. Você tá bem sozinho. E eu acabei ficando lá no fundo, né? Eu geralmente ajudo e dessa vez eu não consegui ajudar. Acabei até morrendo nesse round. Vai fazer a mesma smoke de novo? Agora ele mirou nesse risco de baixo aqui. Vamos ver se vai cair em outro lugar. Cara, eu não sei se é uma smoke realmente pra cair lá no céu, pra tapar a visão do pessoal que fica lá. Se for, beleza. Eu não acho que tem tanta utilidade assim, tá? Ó, tem que ficar mais atento na liga ali, Arthur. Nossa, você esqueceu totalmente da liga. Você tanto esqueceu que você nem mirou nesse pixel aqui. Se o cara tivesse aqui, ó, parado aqui, ele teria te matado. Beleza, pegou uma kill lá na base CT. Era até o momento de jogar safe um pouquinho. Você acabou ainda ficando no aberto. Você tá jogando bem agressivo, cara. Só que é um agressivo que não tem tanta segurança. Existe um agressivo seguro. Existe uma forma de você aproveitar respawn. De você ser bem agressivo nos bombsites. Mas você tá sendo uma loucura total. Vamos ver se vai ser de novo. É. Eu não jogaria essa smoke. Tá? Ó, agressivo total de novo. Agora o cara tá um eco, né? Mais tranquilo. Principalmente de AK. Beleza, pegou o cara da liga. Total agressivo, olha só. Eu sinto que você tá buscando bastante kill, mano. Eu sinto. E sobre as smokes, assiste o vídeo que eu passei. Tem smoke aqui na liga. Tem smoke pra cair aqui. Tem smoke pra cair aqui em cima. Pra travar o pessoal que tenta olhar por cima. Tem smoke pra cair aqui. 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 Tem tanta smoke, cara. Que eu vou ficar perdido aqui só de falar. Nah, né? Então, tá tudo no vídeo. Tem até smoke ali na elétrica, galera. Uma que foi feita agora, até, inclusive. Uma smoke aqui. Que não é tão boa, na minha opinião. Mas tem. Dá pra fazer. Ah, não. Mas você tá errando, velho. Você tá... Ó, vamos ver. Agora só largou. Eita. Melhorar as granadas, mano. Morreu. Agressivo de novo, né? Vamos lá. Eu sinto, Arthur, que você não tá aproveitando respaldo da maneira correta, tá? O que seria aproveitar respaldo da maneira correta? Já vou explicar melhor. Vamos esperar esse round terminar. Daí eu pauso e a gente vai. Não quis atirar no adversário. Foi um adversário que você podia ter matado. Acabou matando o Defante, o Naracorte. Ok. Reflexo tá rápido, tá bacana. Eu acho que você tem que melhorar muito na questão tática do jogo, tá? Quando você tá com um respawn avançado, um respawn aqui assim, mais ou menos, você pode vir direto aqui pro bombeiro. Você desce aqui. Tenta sair rápido. Tentar pegar alguém aqui vacilando, né? Você chega antes do pessoal saindo aqui. Você pode vir aqui. Meu amigo. Você pode vir aqui pra B também, tá? Pra descer aqui e tentar pegar o pessoal por aqui. Tentar aproveitar e dominar essa área também. Você pode ir lá pro fundo também. Fazer uma banguizinha. Tentar pegar uma informação se tem alguém rushando. Depois você joga no Lurk. Você pode sair aqui pela liga TR normal. Igual que eu tava fazendo aqui, ó. Só que com respawn, tá? Eu sinto que você sem respawn tá fazendo as mesmas jogadas que seriam feitas normalmente com respawn. Eu acho que isso aí vai te prejudicar muito, principalmente contra adversários melhores. Vamos ir passando aqui. Quem acompanha a série, o canal, enfim, vai lembrar que na última análise que eu fiz, eu até nem lembro de quem que foi. Peço desculpas por isso. Mas foi numa cache. Eu comentei sobre o rush. Quando ele é muito rápido, ok? Quando ele é muito lento. Daí depende muito da jogatina. E aquele meio termo. Esse meio termo é o que você tá fazendo aqui. Só que você tá rushando sozinho. Tá ligado? Você não tá indo nem com ajuda. Então, nesse round aí que você foi pra frente e depois acabou voltando até, você ficou sozinho aí no final. Mas esse é o ponto, tá? Agora que você pegou essa kill, você tem que acelerar. Tentar fazer alguma jogada em outro ponto do mapa. Ficar parado também não adianta muita coisa. Tá tentando beitar som. É um round super complicado, mano. Não é culpa sua em nenhum fator aqui, né? Ah, lembrei desse round. Mano, aí você vacilou. Você vai ir pra frente, faltando três segundos. Você vai morrer, pô. Vai morrer depois do tempo. Isso aí não pode acontecer. Você tava safe ali em cima, pô. Pega aqui, sobe em cima dessa caixa. Aqui fica paradinho mirando. Fica aqui no cantinho. Vai pra lá. Vai aqui pro chuveiro. Guarda direitinho, se for pra guardar. Se não for pra guardar, você devia ter ido antes, igual eu falei, né? E ser mais rápido na ação depois que você matou aquele cara que desceu ali na área do corredor, né? Aproveitou bem. Agora é o momento crítico, tá ligado? Você já podia até ter vazado daí, mano. Morreu. Por que vazado? Você tá preso. Aquele cara ali, ele jogou uma HE. Depois jogou um molotov. Olha o tempo que ele demorou pra jogar as duas granadas. E você ficou por aqui ainda. Sempre espera a retaliação. Pegou a kill, se movimenta, cara. Vai voltando aqui, ó. Já fica mais por aqui, fica mirando. Podia ter voltado, estreifando e tudo mais. Não dá pra ficar parado no mesmo lugar. Depois você pega uma kill. Principalmente num lugar que você não tem pra onde correr. É, tira queda. Você vai morrer. Então tem que ter bastante cuidado. Ó, vamos ver uma jogada aqui. Agora no fundo do Arthur. Beleza. O Naracorte fez bastante barulho aqui, ó. Não dá pra fazer tanto barulho assim não, ali no fundo. Beleza. Mostrou a presença e tá voltando os dois. Ok. Isso tá ótimo. Mostrar a presença do jeito que vocês mostraram e ficar atirando até o final, até morrer ou matar, aí já não é mais legal. Ou você joga de lurk no fundo, ou você faz presença e depois volta no shield. Pro pessoal que tá nessa área aqui do mapa não ouvir vocês. Que é algo bem comum de acontecer, tá? De resto, bacana. Acabou pegando uma kill na B aqui ainda. Vamos ver a sequência. Isso aí. Entrou com o amigo. Nesse momento aqui, ó. Nesse momento que você entrou com o Arthur aqui. O Arthur começou a tomar tiro. Você podia ter tentado matar o Gonza. Ele tava na sua mira. Você podia. Como esse aqui desapareceu, mano, já pula. Já abre espaço pro time. Não fica parado no mesmo lugar. Vamos seguir. Ó. Se você ficar parado no mesmo lugar, o cara já tá mirando em você. Cadê? Esse cara já tá mirando em você. Ele sabe que você tá ali. Só que o Naracorte vai ganhar um round. Ou não. Ui, Brunel. Que vacilo. É. É. Essa era do Naracorte, né? Esse aqui ainda pegou a kill ali, mano. Podia ter dado uma acalmada depois desse perotinhozinho. Caralho na mão. O que você tá fazendo? Arthur! Isso, cara. Papelão, hein? Não dá pra ficar desse jeito, não, mano. Tem que ter... Não sei. Não sei nem o que dizer, cara. Se pegar uma C4 na mão aqui no meio do tiroteio, velho. Ó. Agora vocês tão fazendo um Narczinho no shield. Isso aqui é da hora pra caramba. Agora o Bolotov Vace já tem que saber que o pessoal vai ficar atento. Vai ficar mirando. Não dá pra fazer um Narcatão demorado agora. Tá ligado? Tamo seguindo. Bacana. Vocês tão tomando ação. A gente tá entrando no bomb site também. Da hora. Deu uma beitadinha no Bruno ali, mas... É isso mesmo. Não tem problema nenhum. O Bruno se redimiu aí do round passado. Por que que não tem problema nenhum, galera? Foi um bait... O bait amigável, né? Que eu chamo. O Bruno abriu. O Arthur esperou um pouquinho e abriu junto. Um tempo que não tem problema esperar. Que às vezes é até melhor. Tá? Tem que saber bem aí o tempo. Se espera demais é ruim. Se vai muito rápido também não é tão legal. Vamos ver aqui. Bacana. Perigou um pouquinho. Podia ter... Segurado o freio um pouco depois da primeira kill. Mas não tem problema nenhum também. Tá certo. Não tem certo e errado nesse caso aqui, tá? Não tem. É importante a gente diferenciar as coisas. Vamos lá. Eu tô ansioso pra ver você de CT, cara. Porque se você tá sendo muito agressivo de TR, você vai ser agressivo de CT. Ó. Isso aqui é falta de atenção. Por que falta de atenção? O cara não rushou. Olha só eu pegando ele. O cara não rushou nenhum round. Então você se sente livre que toda vez que você vir aqui, o cara não vai tá ali, mano. Só que não é bem assim que funciona, né? Ele pode não ter rushado nesse round, mas pode rushar no próximo. No outro, no outro, no outro. Então, sempre ficar atento, cara. Faz a bangzinha pra dar o clear aqui. Pulou. Joga a molotov lá. Domina. Aí você vai dominando. Vai padrãozinho. Para aqui. Estaciona a mira. Mano, espera o erro do adversário. Você vai pegar ele do mesmo jeito. Então é como se fosse... Metodicamente você ir fazendo o serviço no CS, né? Dominando a área e tudo mais. Beleza? Assim, Arthur. Não falei nada na hora aqui, mas tipo... Até que essa aqui não é das piores. Mas você tá errando a smoke. Não fica fazendo ela. Aguarda pra usar em algum momento que, sei lá, tacar o fogo no seu pé e você tem que apagar a molotov. Tá ligado? Ou fazer as mais simples, como essa smokezinha aqui. Entrada da B. Ou uma smokezinha aqui, ó. Entrada aqui no B cima. Pra se tentar usar ela da melhor maneira possível. Você tá jogando. Já passou 15 rounds. Você viu que deu tudo errado. Então... Tem que se ligar um pouquinho mais nisso também. Beleza. Tá um de ganho. Vamos lá agora, então. Pro CTzinho. CTzinho. Gostei da movimentação. Pegou um novo pixel. Terceiro pixel que você tá entrando agora. Isso aqui é da hora pra caramba. Tem que ir mudando mesmo. Não dá pra ficar sempre no padrãozinho. O time deu aula lá, né? Aulas. Ó, o cara te ouviu. Nesse momento aqui, Arthur. Você pegou a kill. Tá ótimo. Não tem problema nenhum. Mas o mais correto seria você ter vindo pro bombeiro, cara. Pra você ouvir o cara e certificar que ele não ia descer. Você parado aqui, você consegue pegar a kill muito mais fácil, tá? Do que o cara vai descer. A questão é... A questão é... Você vindo pra cá, você fez barulho. O cara podia ter te matado. E aí, meu amigo? É dar a chance pro adversário. Vamos ver a sequência. Ó, abriu na diagonal de novo, hein? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas aberturas de pixel. Dá pra melhorar. Boa kill, mano. Olha, eu não achei que você conseguiria matar esse cara aqui do bombeiro. Pra ser bem sincero. E depois você morreu, provavelmente pro cara aqui, ó. Mas... Padrão, você avançou, né? Meio despreocupado com o bombeiro também. Lembrando que nesse jogo aqui eu tô marcando fundo. Geralmente eu marco fundo. Então, quem sabe o bombeiro até mesmo era pra você tá marcando. Tem que ficar um pouquinho mais atento. Não tem problema você tá marcando bombeiro e não ir no bombeiro. Não marcar bombeiro. Desde que você... Se certifique de que tá seguro. Boa subida. E aí tem uma coisa que é muito interessante todo mundo saber, galera. De qualquer patente. Você subiu, você deu um sprayzinho, não matou. Vaza. Não fica. Porque você ficar é vantagem pro adversário, mano. Ele já sabe que você tá lá em cima. Ele vai abrir e vai te rasgar. Ou não que você tenha que vazar, mas muda um pouco o pixel. Dá uma andadinha pro lado, uma andadinha pra frente. Se mexe um pouquinho aqui, você ficou literalmente... ...parado no mesmo lugar. E aí acontece isso mesmo. O cara vai entrar te dando uma bala na cara. Você não vai nem ter tempo de ter reflexo. Qualquer coisa, mano. Não tem como. De novo, ó. Bombeiro sempre livre. Cadê as granadas, Arthur? Cadê as granadas? Você tem grana. O mais smoke agora tinha te salvado. Morreu. O mais smoke teria te salvado. Você vê como que é importante você comprar o que tem pra comprar? Isso aí é vacilo. Ó, mesma jogada. E essa jogada é muito boa. Ó, de novo. Bombeiro. Bombeiro, meu amigo. Bombeiro. Morreu. O cara ainda vacilou, mano. É pra você ter morrido com uma bala na cabeça e nunca mais. Tem que ficar atento, Arthurzinho. Você tá marcando muito mal de CT, cara. Todo round você tá morrendo de lado. Sem poder fazer nada. Não dá pra acontecer isso. Você tem que se colocar numa posição que você consegue fazer alguma coisa. Ao invés de ser todo round vir aqui em cima dos trens e ficar marcando, vem aqui, mano. Joga uma smoke aqui. Por isso que eu falei que aquela smoke de TR não é muito boa. Joga uma smoke aqui e fica cravado lá. Vem pra cá, ó. Fica cravado na liga TR. Fica aqui nessa posição, ó. Só esperando. Sem smoke, sem nada. Fica só esperando aqui, ó. Saída do pessoal bombeiro. Geralmente o pessoal sai assim, mirando pra lá. Aí entra de lado pra você que tá nessa posição aqui. Tem diversas formas de você marcar o bomb site A. Inclusive tem um vídeo aqui no canal. Dá uma olhada também que com certeza vai te ajudar. Smoke não vai ficar legal, eu acredito. Olha aí. Ó, você tá totalmente aberto, mano. Arthur, você não tá se colocando em posições favoráveis pra você. Você tá na loucura total aqui, meu querido. Você veio pro meio do nada. Depois que os caras já tinham até entrado aqui em cima do trem. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Senão não vai rolar, mano. Ó, uma coisa aqui da compra. Economia. Isso é, ó. Granada você tem que melhorar. Economia você tem que melhorar. Posicionamento. Tem bastante coisa pra melhorar. A mira tá melhor do que o normal. Melhor do que o ouro 4 que você tá, por exemplo. Só que essas coisas aí que eu falei vão te segurar, tá? Repara aqui. Você tá de USP com capacete, mano. Tira esse capacete aqui e compra uma P250. Pronto. Já tá melhor. Esse defuse aqui, o Dan comprou. O DJ Olavo tem também. Você não precisava ter defuse. Então, se você não tem defuse e não tem capacete, você tem uma deagle. Uma deagle aqui com coletinho 1 padrão. Da hora. Dá pra comprar também uma granadinha. P250 com uma smoke ou duas flashes. Fazer banque pros amigos. Repara que eu tô sem flash aqui. Se você fala pra mim, ó. White. Vai lá no fundo. Vou bangar pra você. Você comprou as duas banques com sua P250. Você banga duas aqui, ó. O Gonza tava morto. Entendeu? Então, você tem que tentar pensar um pouquinho mais no jogo também. Isso aqui, me parece que você comprou no F1. Tá? Eu diria. Porque não sei, cara. Comprar um defuse com colete 2, dando de USP, não pareceu certo. Vamos ver aqui o que você vai fazer. Aí você se matou, né? Vamos lá pra mais um round. Agora, olha só. Aí. De novo, você tá no meio do nada, né? Mas você comprou uma 5-7, mano. Com o colete 2 e o defuse. Aqui o defuse e a 5-7. E olha onde você morreu. No meio do nada de novo. Joga mais safe. Fica aqui, ó. Dentro do bomb. Fica esperando. Fica aqui, ó. Em cima. Esperando o cara vir também. Fica no céu ali. Só esperando também. Que é uma posição que você pelo menos vai conseguir pegar uma kill ou alguma coisa do tipo. E assim terminou a partida, né, galera? Vamos ver o frag aqui do Arthur. Ficou 16 barra 15. Padrão também. O pessoal, se eu não me engano, lá era pro xerife, águia, alguma coisa do tipo. Não era muito abaixo disso. Mas, Arthur, você tem que melhorar. Todo round de CT você morreu. Todo round. E principalmente no meio do nada ou fazendo uma jogada besta. Então, essas coisas você vai melhorando com o tempo, com certeza. Mas o posicionamento seu, não de mira. Mas o posicionamento dentro do mapa precisa melhorar muito. Então, posicionamento. Economia ali, você não foi bem. Utilitário, você usou mal. Quando tinha dinheiro pra ter alguns e poder usar bem, você não tinha nem comprado. Então, tudo isso aí tem que arrumar. E as principais coisas, tá? Se você arrumar tudo isso aí, mano, com certeza você vira águia. Com certeza. Porque só a mira não é ruim. Ela é boa. Mas precisa melhorar essa parte fundamental do jogo também. Inclusive, na minha opinião, é muito mais importante do que a própria mira em si, tá? E movimentação. Você também vai bem na movimentação. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Arthur, espero que vocês tenham curtido a análise aí. Desculpa pela demora. Demorou um pouquinho mais. Mas o importante é que tá aqui no canal. E se vocês gostaram, guys, likezão. Se inscrevam no canal. Quem não tá inscrito ainda, seja muito bem-vindo. Quem já é inscrito, ativa o sininho pra continuar acompanhando. E caso você tenha interesse em ter a sua partida analisada, seja uma vitória espancada aqui, igual essa aqui que o Arthur fez. Foi um espanco essa vitória dele. Ou, de outra forma, uma derrota, uma partida apertada. Fica no seu critério. É só mandar que eu analiso e posto aqui no canal, beleza? Galera, eu fico por aqui. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. E aí 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 E aí